Vai começar a fase de quartas de final da Champions e é meu dever preparar você para os jogos. Como chegam os times? Qual o histórico de cada confronto? O que podemos esperar em campo? E no final vou até falar o meu palpite de quem vai passar para as semis. E é sério, esse é um dos mata-matas mais acirrados que eu já vi na Champions League, então vamos lá. Manchester City e Real Madrid, de novo né, porque parece que todo ano tem esse jogo agora. Em 2020 o City ganhou, em 2022 o Real Madrid passou com aqueles gols milagrosos de Rodrigo e na temporada passada o City atropelou o Real Madrid, passou por cima. Só que dessa vez eu acho que as coisas vão ser diferentes e não vai ser tão fácil assim para o time de Guardiola. O Real Madrid tem feito uma temporada sólida, Ancelotti está achando o equilíbrio perfeito e os talentos individuais estão brilhando como nunca. Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo. E não é à toa que eles estão liderando o campeonato espanhol com folga, é um time muito difícil de derrotar. Eles só perderam dois jogos em toda a temporada, os dois para o Atlético de Madrid, Simeone, e os dois jogando no Metropolitano. Uma preocupação para o torcedor do Real Madrid é o futebol que eles demonstraram nas oitavas contra o Leipzig. Se não fosse por falta de capricho dos atacantes no time alemão e também por Vinícius Júnior decidindo lá na frente, talvez o Real Madrid tivesse se complicado ali. Já com o City é o contrário. Eles não estão dominando a Premier League nessa temporada, que nem na temporada passada, e estão encontrando dificuldade especialmente nos jogos grandes contra o Big Six. Não ganharam do Chelsea, não ganharam do Liverpool, nem do Arsenal, nem do Tottenham nos últimos confrontos, e têm empatado demais. Eles seguem firme na briga pelo título, mas parece que Guardiola ainda não encontrou o time ideal para os jogos grandes nessa temporada, e isso pode pesar nesse confronto contra o Real Madrid. De Bruyne e Haaland não estão na fase tão boa como no ano passado também, principalmente Haaland, que fez uma temporada monstruosa e a gente se acostumou com aquilo, e nessa temporada tem até perdido alguns gols, então tá um pouco estranho. Mas por outro lado, Foden tem se destacado. Uma vantagem para o City é que na Champions esses caras costumam se impor, principalmente Haaland, que tem uma média absurda de gols jogando na competição europeia. E o aproveitamento mostra isso. O time de Guardiola tem uma campanha de 100% nessa temporada, e na verdade a última derrota deles na Champions foi em 2022, naquela semifinal contra o Real Madrid. Podemos esperar um jogo muito acirrado, o Real Madrid pode tentar travar o domínio do City, colocando muitos jogadores no meio-campo, e impedindo o time de Guardiola de dominar o jogo, tentando resolver as coisas no contra-ataque, e tem jogadores bons para isso. Rodrigo, Vinícius e Bellingham podem decidir o jogo qualquer hora, enquanto Guardiola vai ficar procurando jeitos para fazer a bola chegar nos seus jogadores decisivos. Fique de olho Bernardo Silva, que costuma parecer bem contra o Real Madrid, e também Vinícius Júnior, que sempre faz gol contra o City, principalmente se o Walker não estiver jogando, e talvez ele não esteja disponível no primeiro jogo. Dar um palpite nesse confronto é muito difícil, mas eu já falei que ia fazer, então vamos lá. Acho que o City vai passar por pouco, por muito pouco. Se a gente for levar só o histórico em conta, Arsenal e Bayern é uma lavada para o time alemão. Sério, o torcedor do Arsenal tem trauma só de ouvir o nome Bayern de Munique. Esse dado parece absurdo, mas o Bayern ganhou os últimos três confrontos contra o time inglês por 5x1. O último foi nas oitavas de final da Champions de 2017, mas agora o cenário é diferente. O Arsenal de Arteta é um dos melhores times de toda a temporada europeia. Eles sabem o que estão fazendo em campo e tem um estilo de jogo bem definido. Na Premier League, o Arsenal faz frente a qualquer rival, joga de igual para igual com o City, com o Liverpool. Nas oitavas, eles ganharam do Porto com dificuldade, mas o time português tinha uma estratégia de jogo defensiva muito bem montada. O Arsenal conseguiu passar e ganhou moral, e é isso que importa para os Gunners. Já o Bayern vive uma fase terrível, facilmente a pior temporada do clube nos últimos, sei lá, 15 anos. Turrell parece perdido no comando, os jogadores não compram ideia de jogo, e eles até mostraram sinais de melhora passando o Dalásio nas oitavas, só que parece que já foi tudo por água abaixo de novo. Perdeu o último jogo no Campeonato Alemão decisivo contra o Borussia Dortmund, e podem ver o título escapar depois de 10 anos, com o Bayern Leverkusen sendo campeão. Mesmo assim, é o Bayern de Munique. Tem jogadores que podem decidir esse tipo de jogo, e tem também Harry Kane, que tem uma história contra o Arsenal, ele que jogava no Tottenham, então é um antigo rival dele, conhece bem e pode ser um cara para fazer a diferença aqui. Se não fosse o histórico, dava para colocar o Arsenal como um favorito, mas o jogo de volta vai ser na Alemanha, isso talvez faz com que o Bayern ganhe força e consiga passar, mas eu ainda vou colocar o Arsenal aqui, para a gente fazer uma semifinal toda inglesa. Por que eu fui fazer esses palpites, eu não sei. Agora vamos para a outra chave do mata-mata. Esse é teoricamente o jogo mais fraco das quartas de final, mas pode te surpreender. O Atlético tem uma temporada maluca, campanha ruim no Campeonato Espanhol, mas é um time que pode vencer literalmente qualquer um. Ganharam do Real Madrid duas vezes, e eliminaram o Inter de Milão nessa Champions. O Atlético geralmente se dá bem contra esses gigantes, mas isso pode ser até um ponto positivo para o Borussia Dortmund, que não chega com favoritismo para esse jogo. Se bem que o Borussia se surpreende nessa Champions, passou em primeiro lugar na fase de grupo, que era o grupo da morte, com PSG, Milan e Newcastle. Vai chegando longe, quem sabe vai ser a zebra dessa Champions. No final, eu vejo o Atlético passando daquele jeito bem Simeone, fazendo resultado em casa em Madrid, segurando resultado na volta. Barcelona e PSG. Esse jogo te lembra alguma coisa? Cheio de história, conflitos e personagens importantes. PSG e Barça é o jogo mais equilibrado dessas oitavas. São dois times em fase de renovação, dois técnicos espanhóis que têm estilo parecido. Luiz Henrique era o técnico naquele 6x1 de 2017. Mbappé vive sua última temporada no PSG, vai ser jogador do Real Madrid, e pode chegar nesse jogo com uma vontade extra de destruir o Barcelona, que nem ele fez em 2021, quando fez até um hat-trick no Camp Nou. E ainda tem Dembélé que trocou de lado nessa temporada. Então assim, vai ser realmente um jogo muito especial. O PSG faz uma temporada interessante com o Luiz Henrique, ele colocou sua marca no time, gosta de sair jogando lentamente, gosta de ter a posse de bola, e lá na frente tem jogadores rápidos que resolvem. Tem Mbappé na esquerda, Mouani e Dembélé jogando pelo meio, tem Hakimi jogando pela direita, é um time realmente forte. Mas Mbappé é o grande destaque. 39 jogos e 39 gols na temporada, além das assistências. Ele é um cara que decide os jogos. Nas oitavas contra o Real Sociedad, o PSG jogou de forma meio pragmática, não brilhou, mas o Mbappé estava lá para decidir, e esse pode ser o segredo deles também, contra o Barcelona. O Barça, por outro lado, teve uma temporada super conturbada. Um começo horrível, mas depois Xavi foi encontrando um time. E eles atualmente vivem a melhor forma. A defesa melhorou, o meio campo se ajustou, com o Christensen jogando de volante, e Gundogan mais avançado, Fermin faz bons jogos na Champions, Rafinha achou seu lugar na ponta esquerda, Lamine é mal, brilhando na ponta direita, e Lewandowski voltou a decidir jogos e fazer gols importantes. O Barça ganhou bem do Napoli nas oitavas, vivem uma sequência sem perder jogos, no Campeonato Espanhol fez 3x0 contra o Atlético de Madrid, jogando no Metropolitano, então dá para esperar realmente equilíbrio, não dá para dizer quem é o favorito para esse jogo. Vai ter um confronto interessante de Koundé e Araújo tentando parar Mbappé pelo lado esquerdo, e isso pode deixar Dembélé com mais espaço pela direita. Gundogan e Lewandowski, se estiverem em boa fase nesses jogos, podem ser fatores extremamente decisivos. Ainda tem João Félix, que sai do banco e faz boas jogadas, pode resolver um jogo desse. E agora o palpite, mas não levem esse aqui muito a sério porque eu torço para o Barcelona. Eu sinto que Mbappé vai fazer alguma coisa e o PSG tem uma chance de passar, talvez até mais chance que o Barcelona, mas eu vou colocar o Barça passando para a semifinal, para montar uma semifinal toda inglesa de um lado e outra toda espanhola, com Atlético-Barça, City e Arsenal. Será que vai ser isso mesmo? Dificilmente, né? Tudo pode acontecer aqui nessas quartas de final. Dá para ser também tudo ao contrário, quem sabe, ou então, sei lá, Bayern de Munique contra Real Madrid, Atlético de Madrid contra PSG, parece ser algo bem realista também. Não leve o palpite tão a sério, o que importa aqui é saber como os times vão chegar para os jogos e espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu palpite aqui nos comentários e dá uma moralzinha, dá uma curtida e até a próxima.